Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e vou te conduzir nessa prática de manifestação, através da lei da atração, para limpar crenças negativas em sua vida amorosa. Nesse exercício, você irá decretar ao universo tudo aquilo que espera encontrar em outra pessoa, para ter um relacionamento feliz e saudável, através de afirmações e comandos positivos. Fique à vontade para acrescentar outras afirmações, caso não as encontre nesse exercício. O propósito dessa prática é criar uma ponte energética entre você e a atração desse amor tão desejado. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para sempre ser avisado quando postarmos nossas práticas diárias. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e merece ser recomendado para outras pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu atraio a minha felicidade de forma abundante. Minha alma irradia amor e atrai esse mesmo amor de volta. As conexões acontecem de coração para coração. Me sinto feliz e confiante com a chegada desse grande amor. Eu aceito e permito viver essa história. Minha vida está sendo abençoada com esse relacionamento sólido e maduro. Eu abro meu coração para viver esse sentimento maravilhoso com muita parceria e companheirismo. Eu atraio meu par perfeito. Eu atraio a concretização dessa união. Recebo carinho, respeito, amor, cumplicidade, fidelidade e muita paixão. Dou e recebo amor sem restrições, sem receios. Essa conexão é única e veio para ficar. Nossas vidas se transformaram magicamente depois dessa união. Já estava decretado acontecer. Esse amor abre todas as portas, supera qualquer adversidade, pois não existem obstáculos que resistam a nossa energia. Um amor que traz segurança, felicidade, bem-estar e realizações. Crescemos e evoluímos juntos, nos tornando parte de um mesmo ser. Assim seja. Crescemos e evoluímos juntos.